Então, boa noite. Vamos dar continuidade ao TCC2. Como eu não tenho acesso ainda à plataforma, eu vou mostrar para vocês como que vai ser daqui para frente. Nós vamos fazer... Minha forma de trabalho, vocês sabem, ela é um pouquinho diferente da Janaína, referente à plataforma. Eu vou colocar alguns materiais para vocês. Está vendo minha tela, meninos, ou não? Não, pessoal. Não. Vou colocar para apresentar. Então, lá na sala de TCC2 de vocês, assim que eles me colocarem, eu vou colocar para vocês, né? Os materiais em PDF, para ajudar nessa parte da escrita, na parte de resultados, de discussão, de conclusão. Tem toda a parte do material em PDF. Na parte... Você está com preguiça de ler seu PDF, e aí você quer fazer o trabalho, mas não está conseguindo. Então, eu coloquei vídeos para vocês, retirados do YouTube, né? Onde tem aqui sobre restar a discussão, como fazer a conclusão, como fazer a referência de site, como fazer a referência na norma da BNT, exemplos dessas partes principais, exemplos das citações, plágio. Então, tem todos os vídeos aqui falando um pouquinho sobre cada um. E aí, nós vamos ter os repositórios a partir de agora. O que é o repositório da segunda etapa? Repositório, ele já vem à parte que vocês vão entrar aqui, e vão postar para mim os arquivos de vocês de TCC. Não vão ser enviados por e-mail, nós vamos deixar aqui, para ter a documentação necessária do TCC. Até hoje, vocês já tiveram uma aula de resultados, mas eu acredito que vocês não estejam escrevendo, ainda que ele não esteja pronto. Para as minhas outras turmas, hoje é a data final de postagem desse TCC da parte de resultados, né? Só que aí, vocês vão postar para mim dia 20 do 5. 20 do 5 já é a primeira versão de resultados e discussão. Hoje são 6, quer dizer que daqui 14 dias, vocês já irão postar essa primeira parte de resultado e discussão. No dia 27 do 5, vocês irão postar para mim a parte de resultado e discussão no TCC completo. Não precisa ainda de estar formatado, mas o TCC vai ter que ter já a capa, a contracapa, toda aquela parte primeira, introdução, revisão da literatura, metodologia. E aí, vocês já vão ter resultado e discussão para postar todo ele completo até dia 27 do 5. Esse material que vocês vão postar dia 27 do 5 para mim, vai ser o material que eu vou passar no programa do Plágios, para verificar a quantidade de plágios que tem no trabalho de vocês, e dar tempo de a gente organizar. E aí, a conclusão do trabalho, ela vai ser postada até dia 3 do 6, início aí de junho. O trabalho completo já formatado, a última data que vocês irão postar, vai ser dia 10 do 6, porque dia 12 inicia aí a semana, a semana de prova é de 7 a 12, se não me engano. Então, nessa semana aqui, vocês estão postando o trabalho final. Vou passar a versão no Plágios de novo, a gente vai visualizar quanto que deu. E aí, no dia 14 do 6, a prova acaba dia 12, vocês vão ter dois dias para olhar, para conferir de novo. Dia 14 do 6, vocês irão postar para mim, tá? O TCC já formatado, já prontinho para a banca, que é aquele que você não mexe mais. Esse postado aqui, eu vou encaminhar para a banca de vocês, para o orientador e os outros dois componentes que vocês tiverem. Aqui, eu vou deixar um tópico que está aqui, que é sobre a apresentação. Esse tópico é no dia da sua apresentação, você vai postar aqui para mim, só para garantir, caso você chegue lá, seu pendrive não abra, seu e-mail não abriu, seu computador estragou, eu consigo vir aqui, baixar a sua apresentação e te ajudar. Só por garantia, no dia da apresentação. E aqui, no último tópico, vai ser aquele postagem da versão final corrigida pela banca. Então, após a banca, tem a versão final que vocês vão postar. Então, esses aqui são os repositórios. O de hoje, eu vou tirar, porque isso as outras turmas já postaram. Vocês vão ter 14 dias para trabalhar aí com a primeira versão aí de resultados e discussões, certo? Então, agora vai ter esses repositórios, os repositórios, o modelo, o material de vocês que vão ajudar a responder, vídeos para ajudar, e aí os vídeos das aulas, né, que vocês vão ter daqui para frente, e tem os vídeos da Janaína que vocês já tiveram. Então, essa parte daqui para frente vai ser muito importante para que vocês tenham, né, ferramentas para poder procurar, para poder visualizar. É, sobre resultado de discussão, a Janaína já iniciou com vocês, ela já explicou para vocês algumas ferramentas, né, sobre esse resultado de discussão, mas só para a gente relembrar o que realmente é, né, sobre o que realmente tem que estar nesse tópico. O que eu faço no meu resultado de discussão? Eu respondo os meus objetivos. Se seu objetivo é plantar o morango, verificar qual é a melhor cultura, se analisar qual é a melhor utilização de fungos para melhoramento no solo, ou então analisar tal coisa, isso, o resultado vai ter que vir agora. Agora, a partir do momento que você tem um resultado, no segundo momento, você tem que ter o quê? A discussão desse resultado. De onde é que vem a discussão? Vai vir de artigos científicos que já foram publicados sobre o seu tema. Então, todos os artigos que já foram publicados nessa mesma temática, vocês poderão utilizar para discutir algum resultado seu. Vamos dizer que deu lá que, na temperatura tal, determinado vegetal, ele é produzido 10 vezes mais. É cultivado e eu tenho 10 vezes mais uma produção mais saudável, tenho determinada colheita melhor. Aí, quem é que falou isso? Você vai buscar algum autor que vai abordar ou negativamente ou não, tipo, ele concorda com você, ou ele vai refurtar, ele vai falar negativamente, falando sobre isso. se, né, você vai, ele pode ter achado, assim, que em 24 horas, na temperatura tal, a produtividade foi menor, diferente do seu resultado. Aí, você vai discutir sobre isso. Ou ele diz que nessa temperatura, realmente, a gente vai ter bons resultados. Então, ele vai corroborar, ele vai concordar com seus resultados. Então, o que a gente precisa? de colocar todos os resultados necessários, né, todos os resultados que a gente precisa de colocar, que vai ser toda aquela parte lá de cima, dos seus objetivos, se era cultivar, se era analisar, se era verificar, se é para verificar água, se é para verificar micro-organismo, tudo isso vai vir agora. Então, você vai para o laboratório e vai fazer todos os experimentos. E vai colocar as tabelas, vai colocar as planilhas, tudo que tenha os seus resultados. Terminou aquele determinado resultado, busca um autor para discutir aquele resultado. Terminou determinado método que você fez no experimento, lá embaixo tem as discussões. Cada orientador, ele tem uma forma de colocar. A Ronice, ela gosta de todos os resultados primeiro e depois todas as discussões. O Carlos, ele já é resultado de discussão, resultado de discussão, né? O Rafaelzinho é resultado de discussão. Então, cada professor ia ter uma forma. Então, vocês vão seguir o que seu orientador falou. Caio, você é orientando de quem? Do Elson. Do Elson. O Elson também, ele gosta de resultado de discussão, resultado de discussão. Tiago, o seu? Esqueci, o orientador é o de veterinária. O Fabrício. O Fabrício. Certo. Eita, se você não lembrar o nome do seu orientador, você está lascado? É porque não está dando a moda para nós. Ah, não? Está conseguindo contato, não? Não. Mas, teve correção esse mestre? A Thaís que ia fazer essa correção. Thaís, a Thaís, aluna? É, ela é da minha... A gente está fazendo em dupla. Ah, certo. A Thaís do décimo, né? Isso. Tá, agora que eu estou lembrando que vocês são do décimo. Certo. Então, o que a gente vai tentar fazer? É, buscar, eu vou tentar pedir uma atenção especial para todos os orientadores. Isso, tanto TCC 1 quanto 2, para essa fase de agora. Porque o período está bem curto para vocês. Vocês têm um mês aí para entregar o trabalho final. Certo? É bom, professora, porque, igual, até no começo estava indo bem, agora eu mandei. Porque o meu trabalho, eu e o Elcio está fazendo ele meio que ao contrário. Nós já focamos mais em fazer o resultado de discussões. Não, nós focamos em fazer o resultado de discussões para poder levar o que vai ser nosso objetivo em cima do resultado de discussões do meu trabalho, né? Aí, nós estávamos fazendo o resultado de discussões para depois fazer o objetivo em cima do resultado de discussões e o material e método em cima do resultado de discussões. Aí, só que aí o que acontece? Eu mandei para ele, já foi a primeira correção, eu fiz as correções e eu mandei para ele. Aí, eu acho que já tem quase duas semanas que eu passei para ele, até hoje ele não me respondeu. Eu entendo, por um lado, porque foi semana de lançamento de nota, correção de prova. Olha, tem isso também, né? Tem semana de prova. Agora, amanhã, eu mando um recadinho lá no grupo geral, para todos os orientadores, falando sobre as datas que vocês irão postar, tanto do TCC1 quanto do 2. E aí, eles já ficam cientes que vocês terão um mês e que essas devolutivas deverão ser mais assíduas, tá? Entendi. Eu vou dar um recadinho geral lá, tanto para o TCC1 quanto para o 2, porque no TCC1 a gente também está com esse problema. Certo? Então, eu dou uma chamadinha para quem ainda está achando que tem muito tempo, que às vezes até o aluno. Para quem ainda assistiu na aula, está assim, ah, não, vai demorar. Gente, um mês voa. Se você pensar, você tem quatro finais de semana para escrever seu TCC. E quatro finais de semana, voa. E aí, o que acontece? Se chega lá na frente, não tem como prorrogar o tempo. Não dá para prorrogar. O de você já não tem essa primeira parte dos resultados, né? Mas eu já preciso de ter essa noção. Por que eu coloquei as datas paralelas para vocês? Quando você não tem data e você só tem uma data final, você deixa tudo para a última hora e depois não dá tempo. Eu consigo ajudar vocês? Eu consigo ajudar vocês? Caso eu tenha esse recebimento dessa data? Por exemplo, aqui, ó, onde nós estamos... O dia que vocês postarem aqui, dia 20, a primeira versão de resultado e discussão, não, dia 27 aqui, eu já vou marcar a orientação individual com vocês para ajudar vocês na escrita, na ABNT, na formatação. Eu não posso entrar em texto, que texto é só seu orientador que faz. Mas eu vou ajudar vocês na parte de... Tá legal, não tá legal? Esse parágrafo seria bom a gente reescrever com a do português. Então, eu vou auxiliar vocês nessa parte, tá certo? A partir do momento que vocês postarem aqui. Mas, para isso, eu preciso que vocês estejam fazendo. Eu preciso que vocês estejam postando, né? Então, para os resultados, vocês vão ler um objetivo. e aí, abaixo dele, você vai começar a discutir esse objetivo. Deixa eu dar um exemplo aqui de um trabalho para vocês. Micaela e da Mariana. Vou dar um exemplo aqui para vocês do trabalho da Micaela. da Micaela e da Mariana. Quando ele quiser abrir. Quando ele quiser abrir. Esse trabalho aqui, ele foi orientado pela professora Ronice, só para vocês terem uma noção do que vem em resultados. Olha só. Esse aqui é um aluno de outra turma, não é da turma de vocês. Vamos lá. Tá aqui assim, ó. Eu tava no TCC. De acordo com o Silva, o óleo essencial do noni, aí tá aqui. Dessa forma, objetivou-se com a pesquisa avaliar o potencial do óleo essencial do fruto do noni na forma de revestimento para conservação pós-colheita de banana nonicanto. Peraí, gente. Deixa eu ver quem é. Então, quando a gente verificar isso, ele vai ficar mais fácil. Quem é PRF Brasil? A Nubia, professora. É porque aparece quando a gente cadastra lá no... Cadastra o e-mail da gente. E a fotinha do meu e-mail é esse. Nubia, você é dessa turma ou você é da turma de 9,20? Ah, eu não sei. Pois é. Quarto período de RH. Então, você entra 9,20, tá? Que eu tô com outra turma agora. Então tá, desculpa. Tá bom? Obrigada. Beijo. Bom, mas o mesmo link, né? Mesmo link. Então tá, até mais. Tchau. Beijinho. Vamos voltar, meninos. Oi, Daniel. Então, olha só. Aqui, ela tinha que verificar, né? O potencial do óleo essencial do NONE na forma de revestimento para conservação pós-colheita do banana no NICAL. Então, a primeira coisa dos resultados... Espera. Deixa eu achar aqui os resultados. Tem tanta coisa. Materiais, métodos. Orientação. Resultados. Então, a primeira coisa que foi buscada foi a variação, né? Do tamanho do fruto, da banana, a partir do momento que se empregou ali o óleo essencial. Então, aqui já começou a discutir sobre cada um dos objetivos que tinha no trabalho. Então, cada professor tem um modelo. Igual aqui, ó. Aqui é da Ronice. Vocês estão vendo que ela só coloca resultados, resultados, resultados. E lá embaixo, ela começa a colocar comparações de outros trabalhos. Mas, normalmente, ela vai colocar após falar um pouquinho sobre os resultados. Já outros professores, eles vão colocar resultado e discussão, resultado e discussão. Então, vocês vão começar a responder os seus resultados agora. E colocar já a discussão dele abaixo. Então, lembra sempre de fazer as planilhas, de colocar gráfico. Não fazer gráfico de pizza, tá? Quando vocês forem fazer. Fazer tabelas para demonstrar. Agora é a hora de vocês procurarem os seus orientadores para ajudar vocês nessa fase de resultados, que ela é muito importante, né? Porque aí vocês vão conseguir desenvolver um pouco mais o trabalho de vocês. Certo? Caio, deu para entender um pouquinho como que vai ser? Sim, professor, entendi, sim. Na verdade, eu e o Elf estamos fazendo esse formato. Nós falamos os resultados, a minha discussão e uma discussão encontrada de algum trabalho na internet. É isso mesmo. É isso mesmo. Tiago, e o seu? Tiago, você está aí? Daniel, o seu trabalho, você parou aonde? Daniel? Daniel. Estou aqui. Então, o meu trabalho, professora, a gente está deixando porque a gente fez a última avaliação agora. Certo. Você já começou a escrever o resultado? Não, ainda não. Porque a gente está rodando a estatística ainda, né? Montando os gráficos. E está escrito até onde? Você conseguiu escrever até a metodologia? Já. Está faltando só resultados para frente, certo? Isso. O que é a minha preocupação? TCC2 é resultados para frente. Certo. E aí, a minha preocupação é que vocês têm um mês para finalizar esse trabalho. Não, mas dá tranquilo. Dá, né? Dá. Aí, a gente, igual, finalizando agora, rodando as estatísticas, eu vou mandar o modelo que está ficando, tipo assim, os gráficos. Aí, professora, a senhora, igual a Janaína, tinha até abonado essa ideia, tipo, porque a maioria das nossas variáveis, após o percentual de emergência e o menor tempo de emergência, são avaliações quinzenais. Certo. A senhora acha interessante esses dados em tabela e no final de tudo, o gráfico de cada variável? Variável? Eu acho que tem que ser mesclado, porque se você coloca tudo em tabela, fica cansativo. Olha só como normalmente é feito. Coloca um gráfico, discute, coloca um gráfico, discute. Quando é tabela, deixa eu buscar uma aqui. Quando é tabela, coloca uma tabela, por exemplo, aqui. Coloca uma tabela, discute embaixo. Outra tabela, discute embaixo. Fica menos cansativo para o leitor, entendeu? Até para a banca. Mas, vamos ver, em relação da orientação, a gente vai conversar agora. Você era da Janaína, né, Daniel? Isso. Vamos conversar aqui agora, que aí a gente já fala sobre o seu caso diferente aí dos meninos que você está sem orientador agora no momento. Nós vamos conversar sobre isso. Caio, então, deu para entender? Sim, pessoal. Deu, sim. E aí, semana que vem, eu vou conversar com os meninos depois lá no grupo, ver se mais alguém entra para semana que vem. e vou passar aquela foto dos repositórios para vocês sobre as datas, certo? Até que a plataforma fique certinha e eu consiga colocar os dados lá para vocês. Certo, hein, pessoal? Tudo bem. Então, Caio. Então, beijo. Vou conversar um pouquinho aqui com o Daniel e aí, na aula que vem, a gente vê um pouquinho mais. Eu vou saber o que já foi abordado, vou verificar os vídeos da Janaína. e aí,